Olá, tudo bem com você? Meu nome é Jacques Santos e esse é o canal Conhecimento Vira Dinheiro. Já fiz vários vídeos aqui no canal relatando toda a problemática relativa a administração das entregas pelas transportadoras e todos sabemos que existem problemas nos três passos na coleta, no andamento e na entrega. Infelizmente, não há algo que possa ser feito para resolver tudo. Mas o vendedor compartilhou uma solução que ele encontrou para os transtornos relativos à coleta. Então, se por exemplo, no seu caso, quando a transportadora coleta, ela encaminha e entrega normal, mas ela demora muito para fazer a coleta, quem sabe essa sugestão seja útil para você e você consiga resolver esse transtorno especificamente. O Wanderson Lima compartilhou lá no grupo de vendedores o seguinte. Bom dia! Estava tendo muitos atrasos nos pedidos por conta da demora na coleta. A log que faz a minha coleta. Cansado, imagino, de esperar a log mandar alguém para coletar os pedidos, me cadastrei como entregador na log. Agora, eu levo os meus pedidos na log. Conclusão! Agora sim, meus pedidos estão sempre dentro dos prazos e ainda ganham dinheiro para levar os pedidos de minha loja na log. Como todas as transportadoras, tanto a log, quanto a Total Express, quanto a Sequoia, admitem entregadores que sejam pessoa física, ou seja, qualquer um que esteja dentro dos requisitos deles, podem se dispor a trabalhar para a empresa, é uma opção que pode ser válida para muitos vendedores. Eu sei que alguns não têm carro, não têm condição de fazer isso, mas para quem tem condição, tem tempo para poder levar os seus produtos até o centro de distribuição da transportadora, é uma opção interessante. Porque, além de você não depender mais da coleta, esperar ela vir coletar, você ainda ganha uma mixaria para poder fazer isso. E para quem ficar em dúvida de como conseguir contatar as transportadoras para poder prestar esse serviço, eu vou compartilhar aqui com vocês a página de cada transportadora, mostrando aonde que você se cadastra para tentar passar a prestar esse serviço. Na Total Express, você precisa acessar essa página aqui, Trabalhe Conosco. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de todas essas páginas para vocês acessarem de uma maneira mais fácil. Aqui embaixo, está falando, Seja um Entregador. E aqui, explica em detalhes o que você precisa fazer e o link que você precisa acessar para instalar o app onde você vai fazer o cadastro. No caso da Log, é nessa página aqui, Fazer Entregas. Aumente os seus ganhos fazendo entregas. Mais abaixo aqui, tem esse botão, onde você vai clicar para começar e vai prosseguir fazendo o procedimento que eles pedirem até você conseguir fazer o cadastro de fato. E no caso da Sequoia, não tem nenhuma informação no site deles, mas eu pesquisei a respeito e descobri que você precisa fazer o cadastro por meio desse app aqui, TAQE Vagas de Emprego. Você instala esse app e faz a busca para verificar se tem vaga disponível para entregador da Sequoia na tua cidade. À medida que vocês forem acessando e tentando fazer o cadastro, compartilhem aí nos comentários quais as dificuldades que vocês encontraram. Para quem conseguir fazer o cadastro, compartilhem aí nos comentários também como que foi todo o processo, se foi fácil, se foi difícil, se você teve que fazer alguma coisa para resolver algum problema, porque dessa forma, compartilhando as suas experiências, vocês vão conseguir ajudar uns aos outros. Eu não sei em detalhes como que funciona a prestação desse serviço. Alguns vendedores podem perguntar se eles serão obrigados a coletar pedidos de outras pessoas. Eu acredito que não. Eu imagino que esse serviço funciona como um Uber mesmo. Você presta o serviço para as pessoas que você quer prestar quando você quer prestar. Mas se eu estiver enganado, eu peço que as pessoas que trabalham nessas empresas compartilhem em detalhes aí nos comentários como que funciona exatamente. Então, eu achei a ideia do Anderson interessante. Se você tem ideias semelhantes que te ajudaram a solucionar também questões relativas às entregas por transportadora, deixe aí nos comentários, porque só a criatividade que pode nos ajudar mesmo. Se depender do site, é só quando eles quiserem, tiverem vontade de resolver para que a gente não tenha necessidade de ficar criando ideias mirabolantes para conseguir trabalhar em paz. Até lá. Vamos através do jeitinho brasileiro. Espero que essa informação tenha sido útil para você. qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.